Quase todas as dificuldades podem ser resumidas numa frase. É um problema de educação. Para mudar esse quadro, apresentei uma proposta que cria o Magistério Público Nacional e unifica a carreira dos professores, da creche à universidade. Eles ficam regidos por um mesmo estatuto e os limites de vencimento dos servidores passam a ser os do magistério. Mesmo quando a educação não é o maior problema do país, ela é a única solução. Vamos dar essa prioridade. Legenda Adriana Zanotto